O Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp vem há muito tempo discutindo a economia brasileira e, evidentemente, a sua crise atual. Nós consolidamos no âmbito do SECOM uma nota de conjuntura sobre a atual crise brasileira. Essa nota se chama Choque Recessivo e a Maior Crise da História, a Economia Brasileira em Macharré. O diagnóstico principal da nossa nota é que a principal causa da crise brasileira, ou seja, aquela que é mais relevante, foi o choque recessivo em 2015. Isso não quer dizer que a crise não tenha outras causas, mas essa foi uma das causas que tornou, de fato, essa crise a maior crise da história brasileira. Usando as estatísticas disponíveis, a gente consegue comparar essa crise com outras grandes crises da história brasileira, como a crise da década de 30, a crise da década de 80, a crise da década de 90 e a atual. Em nenhuma das crises, com exceção da atual, houve uma queda de mais de 7% do PIB. Além disso, a retomada do patamar de 2014, que é o início da crise, não deve acontecer antes de 2020. Portanto, além da crise mais grave, provavelmente será a crise mais longa da história brasileira. Em 2014, a economia brasileira já apresentava sinais de desaceleração. Essa desaceleração era, em grande medida, puxada pela queda do investimento. A queda do investimento em 2014 pode ser explicada por diversos fatores. A crise política que se agravou e a perspectiva eleitoral, que cria uma série de incertezas sobre a continuidade da política econômica. A crise jurídica institucional, em grande medida provocada pelas investigações da Operação Lava Jato. E a queda de investimento de várias empresas públicas, em particular a Petrobras. Essa desaceleração do investimento, no entanto, não veio acompanhada de uma queda no consumo das famílias, nem de um aumento do desemprego. Muito pelo contrário. As taxas de desemprego nesse período são historicamente baixas e o consumo das famílias continuava contribuindo positivamente com o crescimento do PIB. Ou seja, nesse momento você verificava uma desaceleração do crescimento econômico, mas não uma recessão que atingisse os fundamentos da economia brasileira, em particular o consumo das famílias. Em 2015, a economia brasileira, já bastante fragilizada, é alvo de um choque de política econômica que a gente está chamando de choque recessivo. O choque recessivo é o conjunto de políticas econômicas que envolve um choque fiscal com a redução do gasto real público, um choque de preços administrados que aumenta gasolina e energia, principalmente, um choque cambial de aumento de 50% no valor da taxa de câmbio real dólar, e um choque de juros, aumento da taxa base de juros e aumento da taxa de juros na ponta, ou seja, o sistema bancário emprestando a taxas mais altas para as firmas e para as famílias. Esse conjunto de choques fez com que a economia brasileira desacelerasse de uma maneira muito intensa. Em 2015, nós observamos uma mudança de natureza da crise econômica no Brasil. Enquanto em 2014 a desaceleração econômica foi explicada pela queda do investimento, em 2015 a desaceleração é explicada pela queda do consumo das famílias, como resultado do conjunto de choques recessivos aplicados pelo governo. O consumo das famílias que até 2014 contribuía positivamente com o crescimento, a partir de 2015 passa a ser a principal explicação para a queda do crescimento econômico e para a recessão que se observa não apenas em 2015, como em 2016 e até o momento atual. Em 2016, após o impeachment, nós observamos uma mudança na estratégia do governo. Ao invés de focar um ajuste recessivo no curto prazo, se promove um ajuste de longo prazo, uma série de reformas que terão impacto sobre a dinâmica da economia brasileira no longo prazo. No entanto, essas reformas não são capazes de promover a retomada do crescimento econômico, muito menos de promover a queda do desemprego, que segue crescendo em taxas aceleradas até esse início do ano de 2017. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL